O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo apresente um novo plano contra a invasão de terras indígenas. A medida estabelece o prazo de 60 dias para que o governo Lula apresente um plano de ação para expulsão de invasores de sete terras indígenas. Na decisão, Barroso caracteriza como demora excessiva em relação ao tempo para a remoção dos invasores. Até o momento, o governo não se manifestou se vai apresentar um recurso a essa decisão.